O que você vai perder se você não se atualizar sobre a reforma trabalhista? Não sei se você já pensou nisso e não sei também até que ponto você já correu atrás para se atualizar ou ainda não, mas eu fiz esse vídeo para te ajudar a refletir sobre essa pergunta, responder ela para você mesmo e de repente esse é um estímulo para que você não deixe isso para depois, da maneira que for possível que tiver nas suas mãos. Bom, gente, antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Espero que você esteja bem nesse momento que você está vendo esse vídeo. Aqui que eu estou falando é o João. Eu quero que você seja muito bem-vindo a mais esse conteúdo que eu faço pensando em você, advogada ou advogada. Bom, gente, existem aí vários motivos pelos quais você não deve deixar essa tarefa de se atualizar sobre a reforma para depois, eu vou falar que três motivos que eu acho muito relevantes. Tem uma história que aconteceu comigo há mais ou menos um mês. Eu estava numa reunião de negociação coletiva e o gerente de RH da empresa com qual eu estava negociando, que no caso era uma empresa multinacional da área rural, uma grande, uma grande muito grande, ele me disse que aconteceu o seguinte, que quase todos os funcionários da empresa recebem horas em itinerary. E ele manteve os funcionários recebendo essas horas em itinerary depois da entrada em vigor da reforma. E aí ele me disse que ele foi um pouco repreendido pelo dono da empresa, pelo empresário, dizendo que um advogado tinha orientado ele, tinha dito a ele que ele poderia retirar as horas em itinerary de todos os funcionários do país logo que a reforma entrou em vigor. Bom, gente, olha só, esse advogado errou porque se tem algo que eu tenho uma segurança muito grande de que vai ser o entendimento da justiça do trabalho, é de que esse benefício especificamente das horas em itinerary ele vai ser reconhecido como direito adquirido, está previsto na Constituição o direito adquirido e os empregadores retirarem dos funcionários que já recebiam antes da reforma vão ser condenados a pagar essas horas. Então, bom, isso é um grande problema, por quê? Imagina que você está na situação desse advogado. O que vai acontecer com esse advogado daqui a algum tempo, muito provavelmente? É claro que o meu prognóstico pode se revelar errado, mas eu acredito que não. Pelo que eu conheço, da hermenêutica e da justiça do trabalho. Bom, o que vai acontecer com esse advogado daqui a algum tempo? Esse empresário vai começar a perder processos trabalhistas em razão desse ponto relacionado às horas em itinerary de funcionários antigos e aí ele vai olhar para esse advogado de que forma? Olhar como um advogado que não sabia o que estava falando que deu uma orientação errada e causou um grande prejuízo para ele. Então, o primeiro fator, o primeiro motivo pelo qual você não deve postergar essa tarefa de se atualizar é que você vai dar orientações erradas para os seus clientes se você não se atualizar e entender bem, se atualizar com qualidade e entender bem a reforma e essas mudanças, essa mudança que o direito do trabalho do brasileiro está sofrendo nesse momento. Então, esse com certeza é um motivo. Um segundo motivo que também é relacionado com quem trabalha para reclamada é o seguinte, a reforma foi com certeza uma alteração favorável para empregadores e para reclamadas. E isso faz com que os advogados que trabalham com reclamada possam utilizar essas mudanças favoráveis em seu favor, tanto na hora de dar consultoria, fazer o trabalho preventivo, quanto nos processos, tá? Então, isso é um fato, essa mudança favorável. E o que acontece? Os advogados que começarem a se atualizarem bem, bem rápido, eles vão começar a usar essas normas favoráveis e vão começar a beneficiar os seus clientes com base nisso. Se você não estiver fazendo isso, não estiver entre esses advogados, uma hora seu cliente vai saber e ele vai olhar para um outro advogado e aí o que acontece? Você vai perder competitividade com relação aos seus colegas e talvez perca aí clientes. Então, esses são dois motivos aí já, principalmente dedicados a você que trabalha com reclamada, com direito de trabalho para reclamada, são dois motivos que com certeza você deve levar em conta para se atualizar o mais rápido possível com relação à reforma, tá? Você pode perder credibilidade, pode perder competitividade e pode perder clientes se você não se atualizar nesse momento, certo? Agora tem um outro motivo que é relacionado aí a você que trabalha com reclamantes que é muito importante também. Sabem que logo com a entrada em vigor da reforma, eu ouvi uma história que me chamou muito a atenção, que um advogado conhecido meu me disse que a chefe dele, a dona do escritório em que ele trabalhava, tinha dado ordem para que os advogados emendassem todos os iniciais do escritório que ainda não tinham ido à audiência, com o objetivo de retirar ou ajustar pedidos. E se você me perguntar se eu acho que isso, se ela agiu certo ou não, a verdade é que eu acho que ela agiu com cautela, agiu certo sim. Ela tem motivo para fazer isso. Por quê? Gente, a questão é que com a entrada em vigor da reforma, os reclamantes, eles passaram a ter uma chance de serem condenados em honorários de sucumbência ou custos de sucumbência ou honorários periciais entrando com processos trabalhistas. Isso não é algo certo, não é algo que deve impedir a gente, deve nos impedir de entrar com o processo, mas com certeza é algo que você deve considerar. Então, a partir desse momento, você deve, todo advogado que é teu reclamante, deve ter mais cuidado na hora de elaborar a sua petição inicial, na hora de começar o seu processo. Se você não se atualizar para que você saiba bem onde você deve tomar cuidado e onde você não deve tomar cuidado, onde você pode agir normalmente, você pode vir a sofrer um prejuízo que é você perder processo em que o seu cliente reclamante tenha sido condenado a pagar algo e um processo trabalhista, isso com certeza vai gerar uma repercussão bastante negativa para você, uma possibilidade de você perder cliente a partir disso. Bom, esses aí são três motivos pelos quais eu acho que você não deve deixar de se atualizar nesse momento. Isso é muito importante, não deixe isso para depois. Faça isso da forma que você conseguir, mesmo que seja comprando um livro, um bom livro que faz sobre reforma ou mesmo que seja lendo a lei seca da reforma integralmente para que você se atualize e entenda bem tudo o que está acontecendo no âmbito dessa mudança, então não incorra aí nesses erros e não sofra esses prejuízos em razão de não estar bem atualizado. Tá ok? Bom, antes de terminar, eu quero pedir uma coisa, posta por favor um comentário onde você está assistindo esse vídeo. eu gosto de pedir isso porque eu quero saber o que você achou, se você achou interessante o conteúdo desse vídeo porque a gente não está, eu faço esses vídeos pensando em vocês, pensando em você advogada ou advogado, pensando em ser um conteúdo interessante, conteúdo útil para você que te ajude, mas eu não tenho como saber se realmente eu estou no caminho certo, se os vídeos estão legais, se você não comentar para mim porque a gente não está conversando ao vivo. Então, por favor, posta um comentário dizendo o que você achou e talvez até colocando alguma dúvida ou mencionando algum assunto que você quer que eu comente ou quer que eu faça um vídeo sobre ele. Então, posta um comentário aí. Tá ok? Eu agradeço muito pela sua presença. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.